Hoje o nosso reggae vai ser uma viagem Na suíte luxo lá do León O nosso reggae vai ser uma viagem Na suíte luxo lá do León Vou te falar, vou te falar, vou te falar, vou te falar Foi o TED que mandou, mano essa é a viagem Vai ser essa rada, toma, toma com vontade Vai ser essa rada, toma, toma, toma com vontade Vai ser essa rada, toma, toma com vontade Vai ser essa rada, toma, toma com vontade A grandona de Salvador chegou Vai ser essa rada, toma, toma com vontade Com massagem, com massagem, com massagem Eu boto bem gostoso Com massagem, com massagem, com massagem Quer suíte, toma vai Vou te falar, só vou te falar É verão galera, sai Foi o Ted que falou Mano, essa é a viagem Vai ser essa rada, toma, toma com vontade Tá porra, chama do swing, chama e vai Vai ser essa rada, toma, toma com vontade A galera da Rira, da Ribeira Vem, vem, vem Vai ser essa rada, toma, toma com vontade Vai ser essa rada, toma, toma com vontade Vai ser essa rada, toma, toma com vontade Swing de ferentão da grandona, show Hoje o nosso reggae vai ser uma viagem Na suíte luxo lá do Le Royale O nosso reggae vai ser uma viagem O swing de ferentão da grandona de Salvador, vem Vou te falar, só vou te falar Vou te falar, só vou te falar Pra cima galera, vem Foi o Ted que mandou Mano, essa é a viagem Vai ser essa rada, toma, toma com vontade Vai ser essa rada, toma, toma com vontade Vai ser essa rada, toma, toma com vontade Vai ser sarada, toma, toma com vontade Vai ser sarada, toma, toma com vontade Com massagem, com carinho Com massagem, com carinho Eu boto, só boto Com massagem, com carinho O swing é brutal Vou te falar, vou te falar, vou te falar Se liga na ideia do Ferraz Foi o Ted que mandou, mandou essa viagem Vai ser sarada, toma, toma com vontade Quer swing? Toma, toma, toma Vai ser sarada, toma, toma com vontade Vai ser sarada, toma, toma, toma com vontade Vai ser sarada, 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 toma, toma com vontade